Fala gurizada, tudo tranquilo? Estamos com mais um vídeo aí do nosso canal TNF E o segundo vídeo do dia a gente resolveu fazer aqui a review do Yuri Medeiros, né? O português aí com 88 de overall do Sporting Braga Se não me engano é assim que se chama o nome do time E antes de mais nada, se você é novo, aproveita e se inscreve no canal A gente tem aí um conteúdo variado, além de review de jogadores, a gente tem dicas de trade A gente tem análise aí de quando os demês vão saindo, eu falo se vale a pena ou não no Hype das 2 da tarde Você também é muito bem-vindo no nosso grupo do WhatsApp aí, né? O link tá na descrição de qualquer um dos nossos vídeos O grupo é de resenha, tá pessoal? E outro link que a gente tem nos nossos vídeos aí também Na descrição dos nossos vídeos é a da escola de trade do Leandro Santos, tá? E o que seria essa escola de trade, pessoal? Faz muitos anos que eu faço trade aí Sempre tem um time com milhões e milhões de coins E eu tô sempre lá na escola, lá, analisando o conteúdo que ele passa pros alunos dele E posso garantir pra vocês que lá vocês vão aprender a fazer trade de verdade, tá? Ele passa o dia inteiro no mercado de transferência Buscando sempre a melhor opção E passando pros alunos dele quanto que pode pagar no jogador E por quanto você pode vender E os planos, cara, é bem em conta, é bem baratinho Menos de um realzinho por dia Eu acho que vale muito a pena aí você pelo menos fazer um teste de um mês Pra ver se você curte, né? Eu acho que você vai ganhar muita grana lá no grupo dele E é só avisar que veio do canal TNF Que você ajuda a gente também, tá? E o que falar aqui do Yuri Medeiros 4 de drible, 4 de perna ruim Alta pra ataque e média pra defesa Cara, por que eu fiz ele e não fiz o Ryan Kent? Porque ele custava aí 100 mil coins Entre 90 e 100 mil coins do DME Eu fiz a quase que a custo zero Nessa continha que eu tô aqui Que é a terceira conta que eu tenho, acho Ou a segunda, enfim E eu queria montar um time de jogadores portugueses aqui nessa conta As três dele é chute colocado Chute de trivelho e debador técnico E o Ryan Kent eu não tenho jogadores pra linkar Então ficaria bem difícil Ficaria um cara vazio aqui no meu time, né? A gente falta algumas peças aqui Que eu vou colocar no elenco Pra fechar o time só pra fazer a review dele Eu vou fazer um pequeno corte no vídeo, tá, pessoal? E depois eu trago algumas imagens dele E no final aí eu trago aí Falando o que eu achei do jogador, beleza? Vamos lá, então Eu vou fazer um pequeno corte no vídeo Eu vou fazer um pequeno corte no vídeo Eu vou fazer um pequeno corte no vídeo E aí eu vou fazer um pequeno corte no vídeo E aí eu vou fazer um pequeno corte no vídeo Música Então gurizada, chegamos ao final da nossa review Depois de jogar bastante partidas com o Yuri Medeiros O que a gente pode falar dele pessoal? Eu comecei utilizando ele em algumas partidas no ataque Para poder trazer vídeos para o canal mostrando ele fazendo gol Também usei a metade dele de armador, meio armador Duas partidas eu usei ele como ele está atrás do Jorge Reich Mas a maioria das partidas eu utilizei ele na meia do lado direito E no ataque, beleza? Vamos falar um pouquinho sobre a carta Eu não botei nenhuma cartinha de melhoria nele ali Porque justamente para aquilo que eu falei Como é um jogador que eu vou usar por mais tempo Nessa continha aqui para brincar Eu estou esperando para ver se o Braga vence ou não O que falar então do Yuri Medeiros? 4 de drible, 4 perna ruim Cara, ele faz gol tanto com a esquerda do que quanto com a direita Alta para o ataque, ele é um cara muito inteligente Com um básico aqui Ele vai para o 94 posicionamento no ataque Ele é muito inteligente quando você vai preparar para dar o passe Ele já está se desmarcando sozinho do zagueiro Então ele é muito interessante por causa disso também E nas pontas ele também joga bem E o que falar? Agilidade 99, equilíbrio 96 com básico Frieso 86 Cara, foram raras as oportunidades que eu perdi de gol De cara com goleiro, tá? De fora da área, eu até não lembro se eu fiz gol Eu acho que não Mas a maioria que eu bati Levava muito perigo Passava raspando o travessão Teve uma ou duas que eu bati no travessão também, né? Realmente, para ser atacante E bater com os zagueiros forte É complicado Ele perde muito a dividida de bola, tá? Chute colocado Raro foi quando eu bati colocado Mas é de fora da área, né? De dentro da grande área Eu chuto normalmente aí de trivelo Ou bato forte, né? No mesmo canto do goleiro Driblador técnico, cara Muito bom para driblar ele no quadrado de X para um lado Quadrado de X para o outro, né? Ele não tem um drible de 5 estrelas aí Mas, cara, é bem bom É bem legal de jogar com ele Um cara bem ágil Bem rápido também, né? Agora, imagina só Se esse cara passar De fase aí Ou passar não Se o Sport Braga Vencer O jogo contra o Glasgow Rangers aí Que é o do Kent O Ryan Kent Que está disputando com ele Se vencer Esse cara For para 90 de overall Vai ficar uma carta Muito, muito boa, cara É... E interessante nele, cara Que ele acaba linkando direto Com o CR7, tá? Então, se você parar para ver 10 partidas jogadas 7 gols 3 assistências Tá, pessoal? Está feita a review aí O que eu tenho para dizer É um cara que vale muito a pena Você fazer o DM mesmo Que não passe de fase Óbvio, né? Mais para o pessoal Que curte jogadores portugueses Ou é Portugal, né? Ou quer montar Até mesmo aí Tipo linkar o Cristiano Ronaldo A Liga de Portugal aí Que de vez em quando Tem um jogadorzinho ou outro Que você tem E negociável, né? Eu acredito que vale muito a pena Tamo junto E até o próximo vídeo, gurizada Valeu Um abraço, TNF